Neste vídeo, quero fazer uma revisão de quadriláteros. Por este prefixo, pelo início da palavra quad, percebe-se que isto tem a ver com 4. No caso dos quadriláteros, são formas bidimensionais com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Isto é um quadrilátero, embora o último lado não tenha saído muito bem. 1, 2, 3, 4. Isto também é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. São todos quadriláteros. Tem 4 lados, 4 vértices e, claro, 4 ângulos. 1 ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos e 4 ângulos. Aqui podemos medir... Vou desenhar este polígono com uma escala maior, porque é interessante. Neste temos 1 ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos e depois temos este ângulo enorme. Se virmos na perspectiva dos ângulos internos, como podem imaginar, os quadriláteros podem subdividir-se em outros grupos, com base nas propriedades dos quadriláteros. A principal subdivisão dos quadriláteros é entre os quadriláteros côncavos e quadriláteros convexos. Temos quadriláteros côncavos e convexos. Se bem me lembro, os quadriláteros côncavos, ou quaisquer polígonos côncavos, independentemente do número de lados, parecem ter sido escavados. Por exemplo, este é um quadrilátero côncavo. Parece que este lado foi escavado. Uma forma de definir quadriláteros côncavos... Vou desenhá-lo um pouco maior. Este é um quadrilátero côncavo. Um quadrilátero côncavo tem um ângulo interno maior do que 180 graus. Por exemplo, este ângulo interno é maior do que 180 graus. É uma prova interessante. Talvez até vos façam um vídeo sobre isso. É muito fácil. Se tivermos um quadrilátero côncavo, se pelo menos um dos ângulos internos medir mais do que 180 graus, nenhum dos lados será paralelo. O outro tipo de quadrilátero, como devem calcular, implica que todos os ângulos internos tenham menos do que 180 graus. E podem perguntar, O que acontece quando um ângulo tem 180 graus? Se este ângulo tivesse 180 graus, não teríamos dois lados diferentes, mas apenas um. Isto seria um triângulo. Se todos os ângulos internos forem menores do que 180 graus, estaremos perante um quadrilátero convexo. O grupo dos quadriláteros convexos engloba este e este. Este é um exemplo de quadrilátero convexo. Quatro vértices, quatro lados e quatro ângulos. Dentro dos quadriláteros convexos, há outras categorias interessantes. Agora vamos concentrar-nos nos quadriláteros convexos. Vamos usar este espaço aqui. Um tipo de quadrilátero convexo é o trapézio. O trapézio é um quadrilátero convexo. Por vezes, a definição varia de pessoa para pessoa. Há quem diga que um trapézio é um quadrilátero que tem exatamente dois lados paralelos. Por exemplo, isto aqui é um trapézio. Este lado é paralelo a este. Se lhe atribuirmos umas letras, chamemos-lhe o trapézio ABCD, podemos dizer que o segmento AB é paralelo ao segmento DC. E, graças a isso, sabemos que se trata de um trapézio. Mas, como eu disse, a definição pode variar. Há quem diga que tem de ter exatamente um par de lados paralelos, mas também há quem diga que tem de ter pelo menos um par de lados paralelos. Se usarmos a primeira definição, e é isso que a maioria das pessoas se refere quando falam em trapézio, exatamente um par de lados paralelos é algo deste género. Mas, se usarmos a definição mais abrangente de trapézio, a que diz pelo menos um par de lados paralelos, talvez isto também possa ser considerado trapézio. Em Portugal, usamos a definição mais abrangente, em que isto também é um trapézio. Temos um par de lados paralelos aqui e outro par de lados paralelos aqui. Esta é uma incógnita no que toca a trapézios. Este é, sem dúvida, trapézio, porque temos exatamente um par de lados paralelos. Dependendo da definição escolhida, este pode ou não ser considerado um trapézio. Se dissermos que tem exatamente um par de lados paralelos, este não é trapézio, já que tem dois pares. Se considerarmos que tem de ter pelo menos um par de lados paralelos, já é. Vou pôr um ponto de interrogação neste. Mas, como já disse, em Portugal consideramos que isto também é um trapézio. Mas há uma designação para isto. Independentemente da definição trapézio, se tivermos um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, estamos perante um paralelogramo. Então, o nome que lhe podemos dar, de certeza, é paralelogramo. E, de acordo com a nossa definição mais abrangente de trapézio que usamos em Portugal, um paralelogramo é um trapézio. Vou desenhá-lo um pouco maior. É um quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Os dois pares de lados opostos são paralelos. Este lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Neste caso, temos um paralelogramo. E os paralelogramos ainda podem dividir-se mais. Podem subdividir-se ainda mais. Se os quatro ângulos do paralelogramo forem ângulos retos, estamos perante um retângulo. Ok, vou desenhar um desses. Se os quatro lados... Isto que estou a desenhar faz parte do universo dos paralelogramos. Tudo isto pertence aos paralelogramos. O paralelogramo diz-me que os lados opostos são paralelos. Se soubermos que os quatro ângulos têm 90 graus, e já vimos em vídeos anteriores como calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, usando este mesmo método, podemos dizer que a soma dos ângulos internos de um retângulo, melhor, de qualquer quadrilátero, é 360 graus. Isso também se vê neste caso especial. Mas talvez o prove num outro vídeo. A isto chamamos retângulo. É um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos, e têm quatro ângulos retos. Se tivermos um paralelogramo que não tenha quatro ângulos retos, mas cujo comprimento de todos os lados seja igual, estamos perante um losango. Vou desenhá-lo assim. É um paralelogramo. Este lado é paralelo a este, e este é paralelo a este, e também sabemos que os quatro lados têm o mesmo comprimento. O comprimento deste lado é igual ao comprimento deste, que é igual ao deste e deste. Neste caso, estamos perante um losango. Podemos ver desta forma. Todos os losangos são paralelogramos, e todos os retângulos também. Porém, não podemos assumir que todos os paralelogramos sejam retângulos ou losangos. Imaginem um polígono que possa ser, simultaneamente, retângulo e losango. Estamos no universo dos retângulos. O universo dos retângulos é este conjunto de formas. E o universo dos losangulos é este conjunto de formas. Então, o que é que está na interseção? Teria de ter quatro ângulos retos e todos os lados teriam o mesmo comprimento. Seria assim. É, sem dúvida, um paralelogramo. Tem quatro ângulos retos e todos os lados têm o mesmo comprimento. Este é, talvez, o primeiro polígono que aprenderam. Ou um dos primeiros. É, obviamente, um quadrado. Todos os quadrados pertencem ao conjunto dos losangos. Podem ser considerados losangos, retângulos e paralelogramos. Mas, como é óbvio, nem todos os retângulos são quadrados e nem todos os losangos são quadrados. E, logicamente, nem todos os paralelogramos são quadrados. Este não é um retângulo, nem um losango, nem um quadrado. Bom, foi uma revisão das classificações dos quadriláteros. Nos próximos vídeos, vamos começar a explorá-los, encontrar algumas propriedades interessantes e resolver exercícios interessantes com eles.